Temos aqui mais uma domingueira de alegria, trazendo muita alegria pra vocês, Carlos Moura, ao vivo, com o apoio da Brisa Net, internet com velocidade, é Brisa Net. E a Edvan. Alô, Edvan. Clube do Raça, todos os domingos, música ao vivo, trazendo muita alegria para toda a região. Apoio Brisa Net, internet com velocidade. O dia frio, um bom lugar pra lembre, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. O dia frio, toda a fragilidade incide, o pensamento lá em você, e tudo me divide. O dia frio, um bom lugar pra lembre, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. O dia frio, um bom lugar pra lembre, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Eu sem você não vivo. Apoio Brisa Net, internet com velocidade. O dia frio, um bom lugar pra lembre, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. E tudo nascerá, mas merdo, o vesde faz do azul com amarelo, ela em você, eu sem você não vivo. Portal Jaguarigano.com Prisionete, levando internet com velocidade pra vocês. Obrigado.